Aí o Cirurgia Moral foi gravar o primeiro disco, eu tinha 17 anos. 93 isso, né? 94, só que o disco saiu em 94. Certo. 93, 92 para 93. Estava rodando com a Demozinha, né? É, e eu fui e... Tanto que quando eu fui assinar com a Discovery, eu não pude assinar, porque eu era menor. Então meu pai foi meu representante e tudo. Aí a gente era uma formação de quatro pessoas, né? Dois DJs e dois MCs. Os DJs eram DJ W e DJ China. E os MCs eram eu e o Calaco. Só que essa formação não durou muito tempo, né? Aí a gente enrolou um pouco para começar a produzir e tal. Aí a gente refez o novo contrato. Eu já estava de maior, já estava podendo assinar. E a gente fez o Cérebro Assassino. O Cérebro Assassino, ele é um disco que, digamos assim, que ele é um meio fantasioso, né? Fantasioso assim, porque tinha algumas coisas que eu falava ali, né? Pesada mesmo da quebrada, só que era muito distante, tá ligado? Da minha realidade ali. Aham. Sacou? Foi um pouco além, né? E a gente era fortemente influenciado pelo Cérebro Negro. Por isso que o Disco Cérebro Assassino tem muita guitarra, muito sample sujão, sacou? E como o Jamaica sempre foi o meu mentor, o meu professor, né, mano? Moleque, o caminho é esse aqui. Pô, é o Cérebro Negro que está dando certo? Ah, é. Então vamos fazer, saca? Mas assim, eu, reiterando novamente, era muito novo, né, mano? Até para tomar algumas decisões, assim, em âmbito de dizer não, está ruim e tal, até para não desagradar o cara, né, mano? E tudo aí saiu aquele disco lá, que é um disco antológico, né, mano? Assim, digamos, né? Ele é diferenciado. E por incrível que pareça, foi o primeiro disco de Brasília que ganhou um prêmio, pô. Folha. Que foi o prêmio Revelação do Ano, tá ligado? Primeiro que levou um troféuzinho. É da rádio, né? Da rádio. Da rádio Metrô. Da rádio Metrô.